Na China, um sismo de magnitude 6,6 matou pelo menos 70 pessoas e causou ferimentos em mais de 2.200. O tremor de terra registrou-se às 8 horas e 2 minutos locais na província de Sichuan, no sudoeste do país. O epicentro foi localizado em Lushan, a uma profundidade de 12 quilómetros. Nesta localidade, cerca de metade das casas foram atingidas. Mais de 2.000 soldados e vários helicópteros foram enviados para a região. O presidente chinês, Xi Jinping e o primeiro-ministro apelaram à mobilização para salvar vidas. Em 2008, também na província de Sichuan, um sismo com magnitude 7,9 provocou quase 70 mil mortos e cerca de 18 mil desaparecidos. E aí Tchau, tchau.